11 horas e 44 minutos. A busca de qualidade de vida passa pela atividade física, pelo cuidado com a alimentação e a mente. Na terceira idade, isso fica ainda mais evidente. Em Uberlândia, tem idoso que movimenta e já experimenta uma vida bem melhor. A recepção é calorosa. Começa a primeira atividade. Dança com o balão no ombro, barriga, testa. Tá boa a brincadeira aí? Ótimo! Dá pra segurar? Demais! Seguro sem dar mesmo! Quem erra as brincadeiras, paga a prenda. Morto! Morto! O projeto é dividido em quatro etapas. Nesta primeira, o tema é mexa-se. Aqui, além deles se divertirem, eles têm a oportunidade de resgatar o passado. Sempre é bom a gente brincar, né? Distrair. A iniciativa é da Secretaria de Desenvolvimento Social. O projeto foi implantado em 12 oceais de Uberlândia. Neste, no bairro Laranjeiras, cerca de 70 idosos participam das atividades. O idoso tem o costume de ficar só em casa. Ele acha que a vida dele, depois dele aposentado, gira em torno só daquilo. E o CI tem esse objetivo, trazer eles pra cá e vivenciar com eles a maior quantidade de atividades possíveis. E pra fugir um pouco da rotina, nada melhor que uma caminhada. Momentos de descontração que espanta até a timidez. Tem que tentar espantar ela um pouco, né? Pelo menos diminuir. E você sabia que nesta época do ano...